Olá, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. E hoje é um dia um pouco diferente porque eu vim aqui para a praia para passar um fim de semana aqui porque o meu pai vai fazer o triatlon. E já que hoje ainda não é o dia do triatlon, eu vim aqui ver as coisas que podemos ver na praia. E aqui podemos encontrar várias coisas para explorar, como algumas coisas resilientes e como alguns outros animais. Eu encontrei esse cirizinho aqui e eu sei que é um ciri, por onde tem essa parte aqui em cima que é achatada. Porque se fosse um caraqueijo, ela seria um pouco mais arredondada. E já que ele está morto, é por isso que eu estou vendo ele aqui para não judiar do animalzinho. E é bem legal observar as articulações porque tem aqui as garrinhas, a articulação. Daí dá para ver aqui os dentinhos, que é bem legal que é assim, que é forte. Aqui tem tipo a barbatana dele para ele poder mover no mar. Daí aqui tem as patinhas dele, que ele não tem uma. Aqui, coitadinho dele. E elas são afiadas assim para conseguir lavar a goira. E outra coisa que é bem legal de ver, essas articulações do animal. E é bem legal para observar as coisas aqui. Ver a textura do animal e ver alguns formatos. E aqui tem essas duas pontinhas. E esse ciri tem uns formatos bem pontiangudos mesmo. E todas as conchas que a gente encontra no mar, sempre, geralmente, já foram uma horadinha de algum animalzinho. Por exemplo, essas duas. Esse aqui é um bem pequenininho. E essa é um pouco maior. Que ainda estão os bichinhos, só que estão mortos. E é bem legal e impressionante descobrir que, na verdade, os animalzinho desenvolveram essa concha para se proteger. E ela fica desse formato bem, né? Ao de ver, às vezes, pontiagudo e tem todas essas camadas enroladas. E sempre as conchas são encontradas no pares para elas se fecharem e pegarem. Como, por exemplo, essa, que tem essa articulazinha e elas estão juntinhas. E quando a gente encontra uma separar, assim, é por conta que a que estava aqui grudada para fechar, se descolou ou saiu assim. Eu achei outro que ele está vivo. E vamos ver se a gente coloca ele na água e ele faz alguma coisa ou se mexe. Nossa! Olhando de perto, nossa! Ele está se mexendo. Bem legal. E é bem legal ver esses bichinhos vivos por conta que eles se mexem. Que nem, às vezes, fluiu um caracol quando a gente encontra, né? Ó, às vezes, ele se esconde assim na areia. Ou porque ele está com medo ou ele sabe que vai vir alguma onda. Vamos ver o que ele vai fazer no final. Será que ele está fazendo o habitat dele? É bem, né? Talvez assim. Na natureza, sim. E dá para ver que ele está cada vez mais perto. Vamos ver se... É, vamos ver. É quando que dá. Nossa! Acho que uma hora ele vai ficar camuflado. Ou ele vai se esconder completamente, né? Eu vim aqui correndo pensando que era uma água viva para mostrar para vocês. Mas, ó, que triste. É um sapo plástico que alguém deve ter jogado ou assim. E a gente vai fazer o favor direito, certo? De jogar aqui e não deixar esse plástico poluindo aqui a nossa praia. E vamos fazer o lixo. Jogar ele. E agora a natureza agradece. E jogamos aqui o plástico no lixo. E fizemos a coisa certa. Que legal que eu encontrei. Que parece ser uma minhoca do mar. Que tem essas mini patinhas. Eu não sei o que é de verdade. Mas ela tem essas mini perninhas. E parece bem uma centopeia. E ela tem aquele estilo de ter essas listrazinhas divisórias. Que acho que servem das articulações. E... Nossa! Ela está subindo. Legal. Vem, né? Olha, deve ser essas coisas assim. E... É bem legal. Vem... Vem aqui. Parece que tem um zolinho que é... É bem legal. E vê os peixinhos que vivem no mar e nas praias. E eu encontrei mais outras coisinhas de animais. Que nem... Essa aqui é uma bolacha do mar. E essa concha assim que é de um bichinho escavador. Que é parente da estrela do mar. E do riso do mar. E ele é bem característico porque tem essas coisinhas dentro. E tem esses buraquinhos aqui. E eu encontrei essa outra conchinha aqui de arombo rusco. Que eu gostei bastante por conta dessas cores bem vibrantes. E ficou bem legal. Daí aqui dentro tem essa parte um pouco esbranquiçada. Daí aqui nas outras partes. E tem essa pontinha branca. E essa eu achei muito engraçada. Por conta que, ó. Ela é bem diferente porque, ó. Tem esse caninho aqui em cima. E parece que tem esses outros bichinhos. Que quiseram viver aqui em cima também. Como se fosse uma casa em cima da outra casa. E eu achei ela bem característica e legal. Porque tem esse caninho. Essas coisinhas aqui. Tem pequenininho. E essa cor aqui dentro é bem bonita para o meu gosto. E eu acho que seria bem legal ver esses detalhes no microscópico. E não é apenas animais que tem nos lugares da praia. Como também tem plantas. Como essa alguinha aqui. Que é bem... Dá pra ver que é um pouco fofinho. Só que não dá pra mentir. E ela tem essas características bem legais. E agora fica na dúvida. Onde que estão reunidas todas elas como se fosse uma base. Espero que tenham gostado das coisas que eu encontrei. Só que além dessas coisas que eu procurei. Também tem que encontrar muitas outras coisas. Coisas raras ou comuns. Como até alguns animais, riscos. Ou algumas coisas mortas. Até que dá pra encontrar água rica. Só que às vezes é um pouco complicado de encontrar. E se vocês quiserem encontrar algumas coisas. Vocês vão na praia. E procurem. Porque é bem legal explorar as coisas que vêm aqui. Se vocês gostaram do vídeo. O like ajuda bastante. E se vocês gostam de acompanhar. Já não mataram as coisas que eu faço em Londres. Vale a pena se inscrever no canal. E aí você pode ajudar. Muitas informações. E vocês sempre. Quando verem. Vai saber vou ter vídeo novo. E é isso. Um abraço. Tchau.